O que é que chegou no box petico? Vamos ver o que é que chegou no box petico? Vamos ver Papai, chegou o presente, papai? Papai, chegou o presente, papai? Chegou o presente Chegou um presentinho pra vocês Vamos ver o que é que tem o presente Ó, chegou o box petico Ó, olha Chegou aquele negocinho de laranja Chegou panetone pra cachorro Chegou assim Chegou mais ossinho Chegou um jacarezinho pra vocês brincar Chegou bandaninha Chegou Olha, um presentinho de coisa mais bonita do mundo Ó, agora é o brinquedinho pra cada um É o brinquedinho pra cada um Vamos dividir, vamos fazer a partida Ô, minha senhora Cada um só partida, meu filho Cada um o seu presente Cada um só partida Cada um o seu presente Cada um o seu presente Cada um o seu presente Olha o que virou o presente Ô, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o que virou o presente Que insericórdia O seu presente Que insericórdia Que insericórdia